LK da Escócia Ei, João Melo Acha que eu não te conheço, mas garoto eu sou seu fã Eu vejo toda sua voz e eu gostava Eu te acho muito lindo, então não faz isso comigo Eu também tiro dos teus melhores anéis Você se esquece da porra da minha vida Você me vira e depois você atinge E nem me muda se eu balei, imagina o coração É pequeno, já você tem algo Vem sentar com o pai Calma, relaxa, vê se tem alguém passando Se voa lá de voz, tu continua sentado Sentado, 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 tu continua sentado Galopa de lado, cavalo ficou danado Galopa de frente, galopa de lado Ela vai pra frente, ela tomba Galopa, 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 galopa Depois senta aí, rebola Galopa, 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 galopa Olha os cavalos do si Galopa, 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 galopa Galopa, 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 Fala, tem que te machucar No sofá da sala, te deixar maluca Te deixo sonhado, te deixo sem fala Eu tenho certeza que você não fica sem nossa Ai que delícia o verão A gente mostra o humbi e a gente brinca mexeu Eu tenho que me decidir Se eu desapego Então vem pra cá novinha Que naturalmente vai acontecer Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó que pó Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó que pó Tu vai tomar Muita grana me esperando Eu não posso me distrair Fala, tem que te machucar No sofá da sala, te deixar maluca Te deixo sonhada, te deixo sem fala Eu tenho certeza que você nem fica sem graça Fala, tem que te machucar No sofá da sala, te deixo sem fala DJ, DJ, componês, é o brabo da putaria 10 carro guardado na minha garagem, vizinho pensando que eu fiz uma festa E ele me, ele me inveja, ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet, mas que ele te paga, eu tiro na testa E ele me, ele me inveja, ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet, mas que ele te paga, eu tiro na testa DJ, LK, aqui tá tudo, LK Me diz qual vai ser, não precisa fingir me amar Isso só vai tomar, tomar, toma, toma, toma minha Eu não quero saber de nada, só toma, toma, toma Isso não vai me deixar na vontade de você Toma, toma, toma DJ DJ Componês é o brabo da putaria Eu sei de nada e ela me viu Na rua da água botando fuzil Mamãe no bem com um pouco de estanque Desatisfaz, tô na onda do crank Tipo Hollywood LK da Escócia Ei, João Melo Acha que eu não te conheço, mas garota eu sou seu fã Eu vejo toda sua voz e eu gostava Eu te acho muito lindo, então não faz isso comigo Eu também tiro a dos teus melhores, adeus Você se espessa, porra, também avisa Você me vire e depois você atinge E nem pergunta se eu falo, imagina a situação Eu tenho medo que a você tem amor, eu sou seu fã A novinha que falou Caralho, 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 caralho Avala, cavala Sei que tu é brava, mas só eu sei te domar Sei que tu é brava, mas só eu sei te domar Sei que tu é brava, mas só eu sei te domar Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém Suas amigas putianes, eu vou comer bem 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 Eu tô pra lá, eu fui pra tu roda, eu bebi Eu tô pra lá, eu bebi Onde que eu ia? Quarto na sala, no carro parado só Vem que eu tô pronto, pro toma, toma, toma Quarto na sala, no carro parado só Vem que eu tô pronto, pro toma, toma, toma Tomar de ladinho, tem que botar devagarinho Do jeito que eu gosto, ela é toda lindinha Fui convocado e brotou aqui na linha Piranha safada brotou pro combate Vai dar pra tropa aqui do chocolate Piranha safada brotou pro combate Vai dar pra tropa aqui do chocolate Pelo amor Pelo amor Pelo amor Porta aqui do chocolate Pelo amor Pelo amor Obrigado.